A Tecno Show vai até sexta-feira e agora você vai acompanhar como que foi a abertura, o primeiro dia e os principais destaques para você visitar. A assinatura do termo Transformando nesta semana Rio Verde na capital de Goiás marcou o início da solenidade de abertura da 21ª edição da Tecno Show Comigo. Na mesa de autoridades, o governador Ronaldo Caiado, o vice Daniel Vilela, o ministro da Agricultura Carlos Fávaro, deputados federais e estaduais e dirigentes da Comigo. Como de costume, o presidente do Conselho Administrativo da Cooperativa, Antônio Chavaglia, iniciou a solenidade. Nós sabemos que o momento não é agradável para o agronegócio de uma maneira geral, para a economia de muitas incertezas, mas a feira é uma tradição. Eu andei aqui ontem, me surpreendi, eu achei que pelo momento que nós estávamos passando, as empresas não vinham com tanta tecnologia e tanta inovação como está aqui. É fantástico ver o que está aqui sendo apresentado, tanto na área de pesquisa, como na área de máquinas e equipamento para agricultura e pecuária, e também outros produtos para o comércio e indústria. A gente fica orgulhoso da nossa equipe. Em nome dos produtores rurais, falou o vice-presidente da CNA e presidente da FAEG, José Mário Chiraine, que apontou as dificuldades vividas pelos agricultores. Eu quero dizer aqui, da importância também desse momento para nós discutirmos alguns temas. O primeiro deles é o problema que, não é problema, mas é aquilo que nós estamos enfrentando esse ano, quando você acumula dois processos num só, que é a quebra de safra e também, é claro, a queda de preços, os preços gerais acumulados. Então, isso, quando você acumula esses dois fatores, realmente, isso nos levanta um ponto de atenção. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou sobre o plano safra. 21 instituições financeiras estão operando o plano safra brasileiro. Por isso, até, e a gente quer corrigir no novo plano safra, nós temos que, algumas vezes, percebe-se que tem faltando recurso numa agência, numa linha de crédito, o produtor fala, mas cadê o maior plano safra da história? Mas está sobrando em outra instituição. E a gente vai remanejar, criar novos critérios para que não fique parado o recurso de um banco e faltando em outro e nas agências assim também. Carlos Fávaro anunciou a exportação de soro fetal bovino para a China. O acordo deve beneficiar produtores e empresas goianas. E trago hoje aqui um anúncio tão especial. Nessa madrugada, que era a tarde de segunda-feira lá em Pequim, fomos comunicados a abertura de sete novos mercados brasileiros de soro fetal bovino. O que é isso? Altíssima tecnologia. Biotecnologia. Retirado da bovinocultura, das vacas parideiras, dos frigoríficos. Sete plantas vão poder processar esse produto de altíssimo valor agregado e vender para a China. E aqui para Goiás, a boa notícia. Das sete, duas para São Paulo, uma para Minas Gerais, uma para o Mato Grosso do Sul e três aqui para o estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado encerrou as falas ressaltando o crescimento de Goiás por intermédio direto do agronegócio goiano. Se o Brasil não tivesse agropecuária, nós não cresceríamos, está certo? De 2012 para cá, nada. Nós não cresceríamos nem 0,1% a mais. Então, a agropecuária de 2012 até hoje foi o que manteve essa sustentação. Enquanto o Brasil cresce 2,9%, a agropecuária cresceu 15,2% no nosso ano de 2023. Isso mostra a pujança do setor. Ronaldo Caiado destacou o potencial agrícola de Goiás para o etanol e cobrou mudanças nos incentivos do governo federal em relação à energia limpa. Goiás, por exemplo, é altamente competitivo em etanol. O etanol agora, nós vamos para a segunda geração. A lei já vai estar aí agora na Assembleia Legislativa. Nós vamos duplicar a produção de etanol. Essa é uma condição que nós não vamos precisar de aumentar nem um hectare de terra. Nós vamos produzir o SAF, que é o combustível de avião. Nós vamos produzir o dobro de etanol exatamente com tecnologia e desenvolver o nosso estado de Goiás e o nosso centro-oeste. Então, nós temos que entender que a biomassa, que as nossas PCHs, que a nossa tecnologia aqui, do que nós temos, nós somos autossuficientes. O que nós não podemos é estar comprando só placa fotovoltaica lá dos asiáticos, comprando aí essas eólicas, esses motores da Europa. Tudo bem. Agora, nós temos que entender que o etanol é nosso. E nós temos a tecnologia do etanol. E a nossa capacidade de gerar energia e dar combustão aos nossos tratores, aos nossos caminhões, nós precisamos é de que o Ministério de Minas e Energia, ao fazer os leilões, não penalize tanto o que nós precisamos aqui no nosso centro-oeste, com capacidade de ofertar energia para o Brasil.